Bom galera, cheguei na minha casa, graças a Deus, tamo aqui no tal do Londrina, no Paraná Viemos lá do Mato Grosso e viemos escondido Por que, rapaziada? É o seguinte Mãe, quem que tá sabendo que eu tô aqui? Ninguém, só eu Só você e os tios que moram aqui, a vizinha, né? E mais ninguém, os meninos, o Daniel, não tá tudo pensando que eu tô lá ainda Ninguém sabe O Mário, meus parceiros, tudo, né? Bom, bora começar esse vídeo porque hoje eu vou tratar a molecada de surpresa Falei pra eles que eu vou vir só semana que vem, que eu tô lá no Mato Grosso ainda Se eles viram o vídeo anterior no canal, eles vão tá sabendo Mas quando sair o vídeo eu já vou tá aqui, então já tá acontecendo agora E galera, é o seguinte, o Daniel tá ali na casa do tio dele Tá na lanchonete e ele não sabe que eu estou aqui no Londrina do Paraná Então bora começar esse vídeo que eu vou explicar melhor Fala galera, beleza? Eu sou o Opsom Mendes e esse é mais um vídeo no canal E galera, hoje a gente vai fazer uma mega surpresa pros meus amigos Não sei se vai receber uma surpresa, só que eu vim lá do Mato Grosso escondido deles Eles não sabem que eu vim embora Pra eles eu vim só daqui 10 dias, mas eu já estou aqui em Londrina Então galera, eu vou fazer uma surpresa pra eles Vou falar que tipo, ah, eu tô chegando aí então com sentido de brincadeira e tal Eu falo, mas você tá aí no Mato Grosso? E eu vou chegar lá de supetão e vamos pegar a reação deles Então o primeiro vai ser o Daniel que ele já tá no jeito, tá lá na lanchonete Mandou uma foto pra mim e falou, ah, então eu tô colando Então eu vou pegar uma motinha 150 e vamos partir pra lá Então deixa o like no vídeo, se inscreve no canal se você não é inscrito E partiu fazer essa mega surpresa Vambora rapaziada, eu tenho o menino lá Vamos, estamos com a 150 motorzão E ele tá lá no... Na lanchonete Bora colar lá, viado Nossa, eu quero ver a cara dele com ele Vambora, vambora, vambora Vambora, vambora, ninguém mais tá sabendo Só a mãe e o Gil Então agora eu vou pegar a gatação do lixão E tá, se você chegar lá, vai ligar o voo pronto E vou ver se não quer Vê, vê, vai se o motorzão Vê, vai se o motorzão Vê, vai se o motorzão E aí, Doni, chegamos ou não chegamos? Nada, mano, não falou nada, né? Não sei, é, só no esconderijo Só no sigilinho, né? Vamos lá ver se o Mike tá lá? Vamos, vamos, vamos Ele tá aí? Bom, rapaziada Decolamos lá no Mike, num talo lá Tá pra outro canto Na ilha nós pega o talo, ó Até agora ele não tá sabendo ainda Vamos dar um peãozinho na city então Enquanto isso, né? Bora, o Daniel já tá sabendo, safado Vamos parar, que loucuri Bora, rapaziada O que você passou na roda, ela patinou? Hã? Onde você passou na roda, ela patinou? Não A minha? Tá de samba, amiga É isso aí, rapaziada É isso aí, rapaziada Vamos que vamos no motor louco Onde você passou na roda, ela patina Vai, rapaziada Vamos, 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 vamos Vamos tentar a roda, ela patina Bom, galera Hoje já é outro dia Igual vocês podem ver Estou aqui na minha casa Aqui em Londrina E ontem a gente pegou A reação do Daniel Ele não sabia, galera Que eu tinha chegado no Mato Grosso Então eu cheguei lá na lanchonete Ele tava lá Mano, ficou muito surpreso Nós já deu um peãozão de moto Depois fomos logo atrás Do Michael Pra gente pegar a reação dele Mas ele sumiu Sumiu O cara tomou um chat Sumiço Sumiu E hoje, né Um outro dia Estou continuando o vídeo pra vocês Pra gente finalizar Que esse é o vídeo Da gente chegando escondido no Mato Grosso E surpreendendo meus amigos Então eu já mandei mensagem Pra ele aqui no WhatsApp E mano Já falei Ontem eu perguntei Onde e tal Aí mandei bom dia hoje E ele entrou ontem Era 11h44 Ele tá na casa da namorada E o bichão sumiu Fui Deu o chat sumisse nele Mas vamos ver se a gente consegue Achar ele hoje Ele não sabe Que eu tô aqui em Londrina Então vamos ver se a gente consegue Pegar a reação dele hoje Vou esperar ele Que certeza ele deve estar dormindo Vou esperar ele acordar E assim que ele acordar Me responder aqui E a gente continua O vídeo, beleza? Tamo upando No vidinho Tô no meu estúdio Que é aqui no Paranazão Meu quartinho Nossa, tá uma mãe de saudade E é isso aí família Então vamos aguardar Já já nós volta Pra gente continuar Esse vídeo top Demorou? Tamo junto É, então Você ficando lá de mortes Mostra o barulhinho até Eu falei assim Não, ontem eu fui lá na casa da Natália Procurando ser com o Daniel Que eu falei assim Falei pro Daniel Falei pra todo mundo Falei assim Ó, vou chegar só semana que vem, né? Aí cheguei Um monte de supetão Peguei o Daniel de surpresa Ali no bar E o bicho falou Não, não é possível Mas tava me sentindo Que já tinha chegado Porque eu Eu sempre Quando eu tava perguntando Você vai me pedir Aí eu escutei o barulhinho da moto E eu falei Ah, não Acho que ele já vi Sabe? O que você tá fazendo? A Natália A Natália ficou assim O que você tá indo pra trás? E aí? De boa ou não? De boa ou não? E o vidinho deu certo Eu queria chegar de supetão Achar o seu ontem Mas não conseguia achar Deu rolo Mas se eu fico Se eu tivesse um pouquinho mais devagar Na binitinha Você ia ver erro de moto Ali que eu passei Eu olhei pra trás E eu vi você passando Ahn Na verdade eu não fiquei no cesto Eu falei da moto Aí eu falei pra Natália Mano, eu vou ficar uma feira De certeza que você chegou Mas é isso aí então Depois você cola aqui Fechou então Beleza então Fechou Falou Chama Bom galera Então essa foi a reação Dos meus amigos Chegando aqui no Paraná Escondido Lá do Mato Grosso Meu, foi muito da hora Porque a reação deles Foi muito engraçada Eu não imaginava Que eu ia estar chegando Essa semana Pra eles Eu ia chegar Só semana que vem Mas graças a Deus Já estamos aqui Então fizemos esse vídeo Um vídeo Um vídeo meio diferente Pra zoar Pra dar uma zoada E agora os conteúdos Vai ser aqui no Paraná A gente vai fazer Conteúdo de moto Porque agora Minhas motinhas Estão tudo pertinho E também Fica ligado Que essa semana Eu vou mostrar pra vocês A máquina Que eu vou estar trabalhando Na colheita do soja A gente terminou A nossa temporada Que a gente estava fazendo Lá no Mato Grosso Que a gente foi pra plantar Ficamos pulverizando Finalizamos esse ano Então agora Só ano que vem Ano que vem A gente vai fazer A colheita do soja Porque agora galera Eu vou fazer um vídeo Específico pra vocês Explicando Qual que é a forma Que eu estou trabalhando Eu não trabalho por mês Mas eu trabalho Na época da safra E entre safra Quando tem um plantio Ou alguma coisa Eu vou ajudar também A gente combina um preço Estou fazendo serviço Estou fazendo serviço Estou fazendo serviço Para todo lado Para todo mundo Que está precisando E estamos levando A vida assim agora galera E é isso Estamos tendo mais tempo Para fazer os conteúdos Trabalho um pouquinho menos Ganho um pouquinho mais E está dando tudo certo Graças a Deus Então a próxima colheita Vai ser lá no Mato Grosso Lá em Água Boa Vou trabalhar com a case Só que eu não vou falar A máquina que é Porque eu vou gravar Um vídeo pra vocês Indo lá na fazenda Onde a máquina está guardada Onde o dono da máquina mora E vou mostrar a máquina Pra vocês Vou gravar um pouquinho Mostrar os detalhinhos dela O tamanho que ela é E também vou revelar Pra vocês Qual que é a máquina Que eu vou estar fazendo Na colheita do sódio Então fica ligadão Quem não é inscrito Se inscreve Ativa o sininho Que todos os dias De segunda a sexta Está saindo vídeo aqui no canal Oito e meia da noite Então não perde nenhum vídeo Porque está pancada os vídeos Então é isso Voltando esse vídeo por aqui O vídeo pra vocês Se você não é inscrito Se inscreve no canal Deixa o like Se você está gostando Do tipo de vídeo Que eu estou trazendo aqui E é nóis Falou Tamo junto Tchau Tchau